Boas pessoal, hoje estamos de volta com mais um vídeo e depois de toda a febre de unboxings acerca da Mi Band 3 que tem sido nas últimas semanas hoje então, três semaninhas depois, vamos falar aqui um bocadinho mais detalhadamente sobre a Mi Band 3 aquilo que funciona muito bem e aquilo que funciona menos bem nesta Smart Band Música Estamos de volta e antes de avançarmos para a Mi Band 3 para aqueles que andam à procura de tinteiros, tóneres consumíveis em geral para as vossas impressoras não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt onde vão encontrar produtos a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e o suporte da forprint.pt E agora avançando então e começando aqui por um tópico que é chinês, inglês existe uma controvérsia, uma série de informação que eu tenho lido ao longo do tempo Planet, em que diz que os utilizadores de iOS têm dificuldades, etc, etc Meus amigos, deixem-me partilhar aqui a minha informação convosco Primeira, aqueles que conhecem o canal sabem que eu utilizo iOS também utilizo Android, mas o dia-a-dia é com iOS e tendo a aplicação de Mi Band 2 instalada aqui, sei lá, dois anos talvez a única coisa que eu fiz foi remover a Mi Band 2 e adicionar a Mi Band 3 vinha em chinês, é um facto mas assim que conectou pediu-me para fazer um update fecho o update e ela passou em inglês sem estresse, não me perguntou mais nada não tive que utilizar aplicações nenhumas não tive que utilizar Android, não tive que utilizar nada a única coisa que eu queria partilhar com vocês que eu não sei se fará diferença ou não é que eu utilizo todos os meus sistemas operativos em inglês, incluindo iOS Mac, Windows, etc, etc poderá ser um fator que faça alguma alteração mas a minha experiência é esta iOS em inglês, liguei a Mi Band 3 e deixou de ser em chinês, passou a ser em inglês e agora passando então para o design desta menina que está aqui que é uma coisa sempre subjetiva em qualquer dispositivo e eu tenho lido algumas coisinhas uns gostam, outros não gostam a minha opinião é que ela está elegante o ecrã está um pouco maior, é verdade mas também as funções que eles adicionaram assim o exigiram e na minha opinião, apesar de estar maior está num tamanho aceitável aquele tamanho que eu olho para ele e não me incomoda portanto, meus amigos, a minha opinião é que ficou elegante ficou muito bonita tem estas arestas arredondadas é um facto que a pulseira é um bocadinho mais larga mas não vejo nada que seja incomodativo eu coloco-a ao lado da Mi Band 2 e prefiro a Mi Band 3 do que a 2 em termos de design depois tem aqui uma coisa no design que para mim é o fator talvez o fator principal decisivo entre a Mi Band 2 e a Mi Band 3 e se eu tivesse entre as duas ser à prova de água seria a minha escolha para passar para a Mi Band 3 aqueles que sabem onde eu vivo que é Algarve imaginem que a água faz parte do meu dia a dia praia, piscina, para além dos duches faz parte do nosso dia a dia às vezes a minha esposa sai do trabalho e a gente pega nos miúdos e vamos dar um morguinho na praia mesmo não estando de férias quando não vamos à praia estamos na piscina e tendo qualquer dispositivo à prova de água para mim é um must e desculpem aqui o estrangeirismo portanto esta foi uma das coisas que eu estava muito curioso por testar tenho utilizado todos os dias sem tirar e impecável até agora não tive problemas nenhum e aqui não estou a falar de jogar uns salpicos ou colocar dentro de um copo não, ir para a praia mergulhar ir para a piscina mergulhar tomar do esquecer completamente que tenho no dispositivo portanto aqueles que têm uma vida ou vivem num local assim parecido ao meu então a Mi Band 3 neste sentido faz toda a diferença e mais uma vez se eu tivesse entre a 2 e a 3 este fator faria com que eu decidisse para a 3 agora olhando um bocadinho para o funcionamento da Mi Band 3 e aqui está uma das razões que o ecrã é maior é que agora temos gestos para conseguir ver a informação que está na Mi Band 3 e aqui temos várias opções a primeira é que carregar para cima para desbloquear o ecrã porque ele bloqueia depois então posso mover para cima ou para baixo para passar pelos diversos ecrãs com várias informações e depois dentro de alguns menus tem submenus e nesses eu posso navegar andando para o lado direito ou para o lado esquerdo e não digo andando mas passando o dedo para o lado direito ou para o lado esquerdo para ir para essas opções tenho também a opção de carregar durante alguns segundos no botãozinho que está aí ou na concavidade que está aí em baixo para me dar mais opções e aqui não é para dar mais opções mas sim para provocar uma ação digamos assim essa ação pode ser limpar as notificações por exemplo ou pode ser também para começar a medir o batimento cardíaco e aqui tem uma situação que para mim também é uma das favoritas em termos de design que é eu poder escolher a clock face digamos assim desta smartband e estou muito limitado se eu comparar com a Fitbit Charge 2 que é a minha smartband favorita que também é muito mais cara como vocês sabem aqui apenas tenho 3 mas meus amigos sinceramente para mim precisava apenas de uma que é aquela que eu estou a utilizar neste momento em que mostra na parte de cima a hora numa linha apenas depois logo abaixo mostra-me o dia do mês e o dia da semana e depois logo abaixo mostra-me os passos que eu já dei portanto este é o meu setup é como eu utilizo também na Fitbit Charge 2 e é a minha forma favorita de utilizar a numeração ou o clock face de qualquer smartband portanto aqui muito contente passando para a aplicação é a mesma da Mi Band 2 e a minha opinião continua a ser que a aplicação talvez seja o maior fator de limitação desta smartband assim como era da Mi Band 2 no lado Android existem algumas aplicações que conseguem retirar mais informação do que a Mi Fit consegue retirar acredito que para a Mi Band 3 também funciona não testei no entanto para o lado iOS que eu tenho conhecimento não existe podemos apenas utilizar a Mi Fit e ponto final portanto eu acredito que a Xiaomi deveria olhar um bocadinho para o lado aquilo que se passa em outras aplicações que funcionam com este dispositivo e acrescentar algum valor à aplicação que ele já tem no entanto até isso acontecer é o que é agora passando para a parte fitness porque isto é um fitness tracker e muita gente olha para ele como um relógio mas temos que olhar para ele como um fitness tracker porque é assim que ele é publicitado e eu não sento de longe um desportista de alta competição gosto de fazer algum desporto correr passadeira bicicleta e aqui transmitir a minha opinião porque tem coisas boas e tem coisas menos boas em termos de contagem dos passos que é uma das coisas que as pessoas vão utilizar mais a minha opinião é que ela está muito boa mesmo e aqui há alguns meses eu partilhei a minha opinião da Mi Band 2 e da Fitbit Charge 2 que são coisas preços completamente diferentes em que a Mi Band 2 media e mede os passos um bocadinho abaixo do que aquilo que realmente se faz e a Fitbit Charge 2 mede um bocadinho acima até ser sincronizada com o GPS coisa que nenhuma destas faz também parece que é completamente diferente mas aqui a Mi Band 3 está entre as duas ou seja ela estava a ter muito certinha mesmo e posso-vos dizer tanto dentro de casa em passadeira como na rua a correr portanto em termos de contagem dos passos vocês estão à procura de uma coisa que vos ajuda a motivar a dar mais alguns passos e conseguir fazer um bocadinho mais de exercício então espetacular a Mi Band 2 já era muito boa esta aqui está um bocadinho melhor no que diz respeito a essa situação agora passando para o batimento cardíaco que é uma das coisas importantes e para quem faz algum desporto um bocadinho mais intensivo faz alguma diferença aqui a Mi Band 2 é um bocadinho desilusão tal e qual como a Mi Band aqui a Mi Band 3 é um bocadinho desilusão tal e qual como a Mi Band 2 já era isto porquê? porque quando eu estou numa posição de relaxamento ela vai capturar mais ou menos de uma forma correta o meu batimento cardíaco que não tem razão de queixa no entanto quando nós começamos a puxar e o batimento cardíaco começa a subir ela não acompanha a realidade da coisa e aqui utilizando a Fitbit Charge 2 para comparação que não é o mais certo que eu tenho nota-se uma boa diferença e quando utilizo então o dispositivo que para mim é o mais certo que é a cinta de peito ligada ao meu telemóvel então em meus amigos consegue-se ver uma diferença abismal e aqui a conclusão é simples para aqueles que querem uma coisa que vos dê o batimento instantâneo este tipo de dispositivo Mi Band 2 não é o mais funcional e mesmo a Fitbit Charge 2 como eu já partilhei no passado também não é eu acredito que aí o melhor será adicionar ao vosso dia-a-dia uma cinta de peito que vos vai ajudar a capturar o batimento instantâneo e um batimento mais correto passando por outra situação que não foi surpresa para mim já estava presente na Mi Band 2 que é o tracking do sono para aqueles que têm um sono normal digamos assim ela vai capturar bem vocês detam-se deixam-se dormir ela mede depois acordam levantam-se ela diz acordou e está tudo bem agora aqueles que têm um padrão de sono um bocadinho mais complicado que o meu caso acordo várias vezes etc etc ela não mede e já tentei todas as opções aqui não consegue ainda não desistir vou tentar aqui mais uma coisa ou outra a ver se ela se aproxima da realidade mas não consegue a única até agora que eu consegui de todos os smartwatches e smartbands que eu tenho é a Fitbit Charge 2 essa sim consegue se aproximar muito daquilo que me acontece ali durante a noite a acordar e a adormecer estas é quase uma anedota para aqueles que têm um padrão irregular atenção que eu já falei com muita malta tanto aqui como em redes sociais etc etc e muita gente fala bem da função de sono no meu caso não consigo no entanto se me perguntarem Roberto é muito importante e achas que não devia de comprar por causa disso não meus amigos a Fitbit Charge 2 por exemplo mede muito bem e eu não faço nada com aqueles dados está ali por curiosidade apenas portanto não é por aí eu não mudo a minha vida baseado naquilo que ele me diz olha dormiste assim dormiste assim não eu sei aquilo que eu durmo porque acordo e deixo-me dormir e acordo e por aí fora portanto não é por aí acho que é uma função que não há stress depois finalmente em termos de bateria aquilo que eu estou a conseguir é 10, 12 dias com uma carga atenção que eu estou a utilizar quase todas as opções notificações etc o batimento cardíaco com intervalos para tentar melhorar a captação de sono que não funciona da forma que eu quero portanto só estou a conseguir 10, 12 dias não estou a conseguir mais do que isto no entanto para aqueles que vão utilizar de uma forma menos intensiva e atenção que eu também estou a utilizar nestes últimos dias nestas últimas semanas tenho utilizado tenho mexido tenho assim tenho assado tenho testado dentro da água fora da água já vou partilhar dentro da água desculpa quando está muito molhado custa-se a mudar o menu não é nada grave mas pronto fica aqui também esta chega em termos de bateria se vocês desativarem alguma das opções e não utilizarem tão intensivamente como eu estou a fazer agora então facilmente vão às 15 e se desativarem quase tudo então possivelmente conseguem os 20 dias no entanto dizer aqui que 10 dias para mim não me choca nada eu consigo carregar um telefone todos os dias quando me deito portanto também não custa nada carregar a Mi Band de 10 em 10 dias e é só em termos de conclusão aquilo que eu vos posso dizer é que se me perguntarem Roberto vale a pena? sim tal e qual como a Mi Band 2 vale completamente a pena quem está a ponderar uma ou outra porque tem aqui cerca de 10 euros de diferença então vejam o link lá em baixo para ver o preço atualizado eu acredito para aqueles que querem um bocadinho mais de funcionalidade que gostam mais como é da 3 porque está mais elegante e é à prova de água então a 3 faz todo o sentido é claro para aqueles que se satisfazem com uma coisa um bocadinho mais simples a minha esposa por exemplo prefere a 2 do que a 3 porque é mais pequenina e para a utilização dela funciona muito bem e para além disso já tem uma série de cores para usar então a Mi Band 2 continua a ser como eu disse há algumas semanas há alguns meses atrás uma excelente compra temos é que ter noção das limitações que tem e não podemos comparar sequer com outros fitness trackers com o Fitbit Charge 2 e outros no mercado mas este é aquele que eu uso mais intensivamente e não ficarmos no sonho que nos vai dar a mesma situação agora por 25€ vale completamente a pena e é só espero que tenham gostado do vídeo se isso é foi não se esqueçam daquele habitual thumbs up meu nome é Romário Jorge e como sempre vejo-vos no próximo e não se esqueçam e não se esqueçam